Corta aí com a faca, abre aí o meu pra que vê o que tem dentro Então, Pedro, vá lá fora pra ver essa criatura que você lá caminhando Não, faça esse serviço aí de lá, abre os outros aqui, vamos abrir os outros aqui Por favor, vocês querem aqui? Na, pode beber ele aqui, deixa você quiser, viu? Evet, vamos nós aqui a gente O que é que nós aqui, né? Ah, 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 ah.. E aí te de 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 Aq. Agora, vamos lá. E aí, vamos lá. Um, vamos lá, só vamos lá. E aí, vamos lá. Meu Deus, meu Deus, que foi isso, me darão na frente. Me darão, meu Deus, eu juro, me darão na frente. Manda minha filha, dentro da minha mão. Meu Deus, eu juro que não sou eu, gente. Não, não quero falar. Minha mãe vai me matar. Minha mãe vai me matar.